Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos aqui em Battlefield 1! Sim galera, jogo grátis na Xbox Live do mês de novembro. Cara, eu vou falar pra você, esse novembro tá incrível. A gente teve Assassin's Creed, o primeiro na retro aí pro 360, o primeiro na retro pro Xbox One e pro 360, certo? E agora a gente tem Battlefield 1, logo quando já tá lançando 5, a Microsoft vai lá e toma aí um presentão pra vocês aí pro final do ano. Cara, que insano. E nós vamos lá, bora conferir aqui a campanha do Battlefield. Pelo menos o início dele, beleza? Bora lá então! Electronic Arts presents... Um... da Dice Production. Cara, puta jogo, véi. E na moral, ter dado esse mês de graça na Xbox Live pro pessoal, velho... Mano, mitou. Microsoft esse mês mitou, velho. Eu não joguei ele ainda, então é a primeira vez que eu tô vendo. Mano, olha essa CG. O que, velho? Hashtag Team Battlefield. Calfdunt é a mãe. Battlefield 1 é baseado em fatos reais ocorridos há 100 anos. Caraca, já faz tudo isso? Mais de 60 milhões de soldados lutaram na guerra e acabaram todo... Porém, não acabou com nenhuma. Nossa. Contudo, ela mudou o mundo para sempre. O que virá é o combate na linha de frente. Ninguém espera que você sobreviva. Obrigado. Eu sei que eu sou um bosta. Mas o jogo pega e fala isso para nós é complicado, né? Ué, mano. O problema é seu que você está cercado, velho. O que eu tenho a ver com a parada? Nossa. Olha só, eu já estou com o Trabucão aqui, malandrão. Tá bem, eu estou aqui, mano. Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu ver. Corre. Vai ser tutorial? Mano, eu nem escolhi qual é o nível que eu estou jogando de dificuldade. Eu consigo... Deixa eu ver. Isso. Mano, gostei, hein? Peraí, tá agora esperando uma mudada. Tá melhor um pouco. Joga a granada. Puta, eu esqueci, né, mano? Aqui eu preciso... Aqui eu tenho vida. Aqui eu tenho vida. Aqui eu tenho vida. Eu lembrei disso agora. Só na pistola, maluco. Vamos ir aqui, ó. Vamos flanquear os caras. Eu esqueci que agora a gente tem vida. Esqueci que a gente tem vida, mano. Volta, 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 volta. Volta para a equipe. Ah, ela ressurge. Nossa, eu já achei que era um... Ofenstein, velho. Vamos lá. Vamos lá. Descendo a sua posição. Mano, ou eu estou... Ou eu estou muito ruim, ou eu ainda não estou acostumado com essa mira. Não é possível. Eu preciso se reacostumar, faz tanto tempo que eu não jogo jogos de tiro. Morre, desgraça. Como eu vou manter a posição, mano? O maluco ali já era. Dá para pegar no flanco aqui? Bem, eu nem sei qual é o time que a gente está... Fiquem firmes, homens! Putz, eu estou sem munição, velho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Oh, boa, 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 boa! Meu Deus, morri! Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura... Pode acreditar, não foi uma aventura. O maluco passa pelo fogo, velho. Não morre. Não esquenta essa parada? Como é que esse truque não esquenta? O maluco passa pelo fogo, velho. Não morre. Meu Deus! Vamos! Deixa eu trocar aqui. Isso! Ah, tá de sacanagem, né? Morri. Tem que continuar? Tipo, ele vai dar assim, tipo, morre, Carl Wilkson, morreu... Novas máquinas de extermínio, como tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando com você! Fala! Deve ser o Arlindo, certeza, velho. Mano, pera lá. Ah, metralhador... Metralhador é infinito, né? Tá. E aqui, canhão de bomba. Boa, boa, boa. Continue, motorista! Sou eu não. Beleza. Tá tudo certo. Eles estão vindo das trecheiras. Usem a metralhadora. Acabem com eles! Ah, ele vai... Salve, Potelo! Continue! O Nilbiezera, cara. Nilbiezera. Vai bem. Salve, Nilbiezera. Obrigado por estar aí presente na Twitch, cara. É nóis. Me dá mod. Me dá mod que eu vou sair? Como assim, cara? Não entendi nada, velho. Potelão, beleza, cara? Como é que tu tá, velho? Mano, eu tô perdido aqui. Deixa eu trocar aqui. Ali são aliados, mano. Mano, tá confuso um pouco a história aqui, meu. Falou, até depois. É nóis, mano. Um abraço aí, velho. Obrigadão por ter passado aqui, cara. Oi! Destruí o tanque aqui. Qual é o nome do canal na Twitch? Ô, Potelo, eu acho que tem aí na descrição, tem o link do canal na Twitch, cara. Dá uma olhada aí. Se não tiver, eu te passo o nome, cara. Que é mais... É melhor a transmissão pela Twitch do que pelo YouTube, né? Tem tanto canal do Mixer e da Twitch também, viu, Potelo? Tá em droga! Estamos quase lá! Atirei em tudo que se mexer! Tá bem. Eu vou atirar em tudo que se mexer. E o que se não se mexer também. A gente vai conseguir! Tem friendly fire na parada? Atenção! Pô, mano. Morreu. O Ernestão morreu. Qual é o nome do canal na Twitch? Potelo, é... Renato Rodrigues TV, cara. Pera aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu acho que eu consigo mandar pelo... Eu não consigo tirar o servo, cara. Eu não consigo ir lá, ó. Releu! E aí? Eita malandro, Potelão! Eu não sabia que era você, cara. Eu consigo jogar a granada e aqui, ó. Onde está o cavalo? É! Onde está o cavalo? Onde está o cavalo? Onde está o cavalo? Acabora! Onde está o cavalo? Onde está o cavalo? Ah, está o cavalo? O dirigível tá caindo! Cadê o dirigível? Tá lá, malandro! Você é louco, velho! Acho que eu posso tirar a máscara, né? Mano, o dirigível caiu, velho! Na minha frente o bagulho! Ó lá! Eita! Ó as bombas, ó as bombas, ó as bombas! Puta, morri! Porra, mano! O Armstrong morreu, velho! Pô, todo mundo morre Nesse jogo, mano! Não é possível! Aí, ó! Nossa! Tomei logo palma! Mano, esse jogo tá incrível, velho! O que que é isso, mano? Porra, sobrevivi, mano! Isso é mentira, velho! Só eu e você, parça! Se eles avançam Nós avançamos também De vez em quando Avançamos com tanta vontade Que vemos uma luz na escuridão E deslumbramos um mundo Além da guerra Que não está ao nosso alcance Ó, porra! Mas, olha! Todos nós somos O mundo é a própria vida E o mundo é a própria vida Atrás de cada mira Existe uma pessoa E nós somos essas pessoas Potelo, acho que no cantinho ali deve ter uma engrenagenzinha que você consegue alterar, cara. E os herminosos somos as futuras lendas. Meu Deus, cara. Os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Hiberkut, França, 1918. A guerra avança. É, mano. Vamos matar. Sangue nos olhos. Conforme o inverno se aproxima, os alismães se fortificam suas linhas e desafiam seus inimigos a atacá-los. Ondas de enfrentaria são massacradas pelas defesas alemãs. O cenário não muda. Fortemente armado e extremamente resistente, o tanque britânico é uma máquina de guerra assustadora. Esse monstro é capaz de avançar sobre trincheiras. Em 17 de outubro, forças britânicas se prepararam para um ataque em massa à cidade de Cambrai. Com a ajuda dos tanques, o comandante aliado acredita que conseguirá romper as linhas inimigas. Porém, o tanque Mark V tem um ponto fraco. Que eu não percebi qual não deu tempo de ler. Mano, olha esse gráfico, velho! O bagulho parece um filme! Mano, o bagulho parece que eu estou assistindo... Potelo, eu sei como é isso, cara. É triste, velho. O soldado, como é que foi? O último chamado... O chamado do soldado Ryan. Com o pombo-correio... Com o pombo-correio... O resgate do soldado Ryan. Opa, até ele o manja, hein? Achei o novo motorista, rapaz. Através de lã-me-sangue. Cara, como eles fizeram isso no Battlefield 1, cara, ficou muito bem feito, mano. Cê é louco! Potelo, cê tá com problema de rede, porça. Não é possível. Mano... 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 Pô, Telo, tá faltando tempo só, cara. Tá faltando tempo. Vamos avançar na cidade francesa de Cambrai. Onde me garantiram que tem vinho, mulheres e múdicas. Então vocês vão gostar. Mano... Acho que não. Lembre-se, rapazes. Façam o seu trabalho. Cuidem uns dos outros. E a MES vai cuidar de todos vocês. MES é o nome do tanque, gente. Tá uma garota em desenvolvimento ainda, mano. O tanquezinho. Mano... Ô, os caras conseguiram... Olha isso, velho. Não, os caras conseguiram... Estão conseguindo fazer umas cenas que eu vou falar pra você, viu? E... Começou! Agora sim. Esse maldito pombo está soltando penas. Soltando penas, McBannis. Pombos têm penas. Vou arrancar cada pena desse maldito. Calma aí. Esse pombo pode salvar sua vida. É a nossa única linha de comunicação. Trocar de arma. Aqui tá bem. Falou! Vou jogar também Forza Motorsport 4. Pô, Potelo, vai lá, cara. É no seu pé. Pô, Forza no 360, né? Aqui está bom. A empantaria vai no primeiro avião. Depois nós seguimos. Deus do céu. Já viu algo parecido? Infelizmente. Sim. Ouçam. Vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Obrigadão pela presença, hein? Abra o espaço para nossos rapazes. Este é o sinal. Velocidade total. Vambora. Vamos indo. Sim, sim. 360. Mano, Potelão, aproveita lá, cara. Forza 4 é foda demais no 360. Puta, eu joguei lugar errado. É lá na casinha. Está possível de pagar? Pinte, qual é o problema? O botão está bom, senhor. É a lama. Eu gostaria de não ser um alto, novato. Acho um lugar para poder atirar naqueles canhões. Aquelas peças estão acabadas com nossos homens. Boa, boa, boa. Já era o canhão. Estou com uma Lamborghini Galardo aí. E sim, hein, mano. Galardona é... Fudidaça. Peraí, é aqui, ó. Boa. Temos uma metralhadora. O que é isso? É um tanque alemão? Não deixamos nossos rapazes. Volte agora. Dá ré. Vamos lá. Vamos ajudar os caras. Ele saiu voando? Não, não. Ele pulou só. Ei, onde você vai, mano? Toma. Vai, isso. Para trás. Vamos lá. Vamos ajudar. Temos que conseguir pegar aqui o primeiro ponto. É só bomba. Tira o porra de bomba, mano. Boa. Ganhamos o moinho, parça. Ganhamos o moinho. Ganhamos o moinho. Vamos ao ponto B, agora. Cadê o canhão? Pronto. Você é louco, mano. Tô num buraquinho aqui que eu vou falar para você, velho. Mano, o negócio não afunda, velho. Cadê o canhão? Cuidado com o canhão. Cadê o canhão? Pronto, já era. Vamos lá, repa... Isso. Vamos dar uma reparada aqui. Cara, gostei disso daqui, mano. Do modo de reparo. Não lembro se era assim nos outros BF. Vamos indo. Vamos lá. Ponto C. Capturar passagem de Berman. Mantenha esta posição. Eliminem os alemões gastantes. Artilharia. Elimine ela e vamos logo. Cadê a artilharia? Cadê? Meu Deus. A área de artilharia foi destruída. Aqui, ó. Já era. Cadê? Cadê? Tem mais um. Tem, ó. Sabia. Boa. Acabou. Vambora. Vambora. Será que tem um tanque grande se aproximando? Aquele tanque grande vai massacrar todos os rapazes. Edwards, leve a gente até lá. Minha, vamos lá. Vai, destrói. Vamos dar uma reparadinha aqui. Conseguimos avançar. Ótimo trabalho, rapaz. Hora de avançar. Calma aí. Deixa eu... Meu Deus. Você já morreu. Eu posso mover ela. Vinte. Preciso de você lá fora para verificar a situação. Cuidado lá fora. Vinte. É, guarda. Mano. Caralho. Eita. É, isso funciona. Edwards. Tudo bem? Tudo bem. Tenho certeza. Mano do céu. Já era o Edwards. Não. O Fintz. Mano, guerra é um negócio complicado, hein? Morreu. Ok. Vamos nós consertar a parada. Vai lá. Ah, tá. Usar o X para a gente entrar e... Vambora. Mano, temos que destruir a artilharia ali inimiga. Então, vamos lá. Sai da mira dos alemães, seu idiota. Vai. Alguém tem a gente na mira. Vai. Toma. Vamos, vamos subir aqui. Isso, virou. Boa, foi. Vai. Já era. Agora é só destruir... Só destruir o... O... Eu passo aqui, passo. Isso, o negócio está destruindo, ó. Lançar para onde? Vai. Pronto. Já está ali, ó. Vai, vai, vai. Boa. Já era, já era. A gente consegue ir por trás? Mano, aqui... Mano, aqui... Está easy, velho. Será que a gente consegue... Eu não lembro se isso aqui é que nem o Bad Company. O Bad Company a gente conseguiria passar aqui, ó. Nossa, velho. Você é louco. Não dá para fazer que nem o Bad, velho. Mano, que sacanagem. Salve, Caleb. Mano, há quanto tempo, parça. Faz tempo que você não aparece por aqui, cara. Faz tempo que você não aparece por aqui, cara. Tchau, tchau.